Você percebeu que durante as férias o bruxismo tirou férias de você? Pois é, e é, a relação é essa mesmo. Quando a gente tá mais relaxado, quando a gente tá se divertindo, quando a gente tá menos estressado e menos ansioso, a gente tende a apertar ou ranger menos os dentes, tá bom? Então, gente, olha só, vamos tentar levar esse mindset, ok? De leveza e de relaxamento ao longo do ano. Tentar diminuir o nosso estresse, nossa ansiedade, que a gente aperte menos os dentes ou ranger menos os dentes. Agora, se você mesmo nas férias percebeu que o bruxismo não te largou, e você continuou com dor e apertou muito os dentes, talvez seja a hora de você procurar um pouco de ajuda, ok? Seja pra fazer uma placa, seja pra indicar um fisioterapeuta, seja pra lançar mão de alguma terapia que te ajude. Procure seu cirurgião dentista e vamos em frente ao ano de 2020 mais relaxado. Ok?